A 53ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim aconteceu nesta quarta-feira, 14 de junho, no plenário Dr. Mário Medeiros, conduzida pelo primeiro vice-presidente, o vereador Michael Borges. Na oportunidade, uma moção de aplausos e dois projetos de lei foram aprovados em segunda votação pelos vereadores. Um deles cria as Semanas Municipais da Educação Financeira e do Consumo Consciente, de proposição do vereador Vavá Azevedo, do Progressistas. Criamos essa semana de conscientização para a gente poder desenvolver palestras, desenvolver eventos, junto às escolas, junto aos alunos e toda a população de Parnamirim para a questão da educação financeira e do consumo consciente. E por que também falar da questão da educação e os alunos das escolas? A gente visa, através desse projeto, desenvolver palestras e orientações para os alunos, porque quando a gente fala de criança, a gente está falando do futuro. E se a gente quer um futuro próximo, uma cidade próspera, a gente precisa conscientizar essas crianças, esses adolescentes, desde a sua base, pela questão do consumo e também pela educação financeira. Que essas pessoas possam ser, vamos dizer, quando estão conquistando a sua independência, possam ser grandes investidores, grandes empresários, saber ali trabalhar com as suas finanças. No momento destinado à fala na tribuna, o vereador Gabriel César trouxe à tona a notícia de paralisação do total de efetivo dos médicos nas unidades básicas de saúde e de 50% deles nas urgências e emergências. É inadmissível o que está acontecendo no nosso município. O sindicato informou nas redes sociais que haveria uma paralisação de 24 horas. E hoje a maternidade, algumas unidades básicas de saúde estão sem atendimento porque os médicos paralisaram. E os médicos estão pedindo melhores condições de trabalho, como também a questão salarial. E fica aqui a nossa revolta e indignação, porque a população já sofre quando os médicos estão atendendo, porque faltam insumos. Imagina sem médico para atender. Então é uma situação muito difícil. Como o parlamentar trouxe esse tema à tribuna, nós iremos continuar cobrando e espero que o Poder Executivo possa resolver isso o quanto antes. e dizer para a população que como vereador nós estamos aqui cobrando e fiscalizando o Poder Executivo, para que isso não aconteça mais.